E aí Neymar, taca a bola, vai bater pro gol e tirou a camisa, Neymar, tira a camisa E já vai receber o cartão amarelo lá no fundo, você tá vendo aí Essa é a comemoração aí galera, de tirar a camisa E é só isso aí, valeu galera, tamo junto, até a próxima, falou!